E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um pós-jogo do canal, o segundo, não, o terceiro pós-jogo oficial aí desse ano, né, o segundo do Paulista, e vamos comentar aqui sobre a partida aí do Palmeiras e São Paulo, quero que depois de vocês assistirem o vídeo, que vocês deixem o comentário de vocês aqui, eu entrei rapidinho nas redes sociais aí, estava vendo o pessoal um pouquinho bravo aí com o Palmeiras, né, a torcida corneta do Palmeiras, eu também fiquei irritada, eu prometi para vocês que eu ia tentar dar uma maneirada aí nesse comecinho de campeonato, esperar os meninos entrosarem, até não acho que esse empate tenha sido por culpa, sei lá, de Gabriel Menino, de Verão que entrou hoje, não acho que a culpa maior foi deles, entendeu? E sim, vou falar aqui um pouquinho da partida que foi do Palmeiras, eu achei o Palmeiras com o primeiro tempo melhor que o segundo, tá? Me surpreendeu, não me surpreendeu, né, na verdade eu fiquei um pouquinho irritada, porque eu achei que o Palmeiras fosse surpreender a gente, porque o Palmeiras sabe que o Diniz tem uma jogadinha manjada, que o Diniz sai jogando, que o time de São Paulo sai jogando, sai lá atrás tocando a bola e que o Palmeiras ia apertar ali na marcação e o Palmeiras não fez isso, então me deixou super irritada o primeiro tempo, inclusive era 16 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras praticamente não tinha chutado nenhuma bola para o gol, aos 17 minutos, o primeiro lance de gol ali tinha sido do São Paulo, o Palmeiras foi finalizar aos 17 minutos, que foi a melhor chance para mim do Palmeiras do primeiro tempo, que o Dudu errou cara a cara e quando o Dudu erra cara a cara, né, a gente já percebe que tá tudo muito errado e que não vai dar muito certo, o Dudu não é um atleta de perder gol cara a cara, logo depois o Luiz Adriano também tentou chutar e não conseguiu, aquele gol não foi feito, lógico, né, ficou 0x0. Então o primeiro tempo do Palmeiras foi basicamente isso, o Palmeiras ficou esperando o São Paulo, o São Paulo era o que, uns 25 minutos do primeiro tempo mais ou menos, o São Paulo estava propondo o jogo e o Palmeiras esperando e o Palmeiras jogando apenas no contra-ataque e para um time ali que era mando de jogo do Palmeiras, eu achei que o Palmeiras ia entrar pressionando, mas apesar de tudo o Palmeiras teve mais, o Palmeiras criou mais, o Palmeiras teve mais chances claras de gols do que o São Paulo no primeiro tempo, né, teve aquele lançamento de trivela do Felipe Melo que eu gostei bastante por Marcos Rocha, o Marcos Rocha tocou pro Dudu, é, o Dudu tocou pro Luiz Adriano e o Luiz Adriano na hora, o zagueiro de São Paulo tirou e o Luiz Adriano não conseguiu finalizar, então foi uma jogada boa do Felipe Melo, também não acho que o Felipe Melo comprometeu hoje nas águas, vocês não podem reclamar do Felipe Melo, até porque o São Paulo também não teve muitas chances, aí vocês vão me falar, nossa, mas o Palmeiras ganhou de 4 a 0 do Ituano, né, gente, é Ituano, né, é tudo bem que pra mim o São Paulo não surpreendeu em nada, o São Paulo não jogou melhor que o Palmeiras, mas dava pro Palmeiras ter ganhado do São Paulo, sim, eu achei o Palmeiras, se o Palmeiras tivesse feito o segundo tempo que o Palmeiras fez contra o Ituano, a gente tinha ganhado o São Paulo facilmente, né, enfim, a gente foi pro segundo tempo aí e o Palmeiras começou mais ou menos de novo e aí teve depois a entrada do Bigode no lugar do Verón, que também não adiantou muita coisa, eu acho que a única jogada boa que o Bigode fez foi um chute e foi desviado no jogador de São Paulo e a bola acabou nem entrando, lógico, né, como eu disse de novo, ficou 0 a 0, então foi a melhor jogada do Bigode, eu prefiro o Bigode como centroavante e não como ponta, tá, eu tiraria o Luiz Adriano e colocaria ele, enfim, o Luxemburgo também foi ousado, tirando o Ramires e colocando o Zé Rafael, o Ramires que eu esqueci de falar que no primeiro tempo fez uma jogadaça, né, uma jogadaça mesmo e a bola bateu na trave, eu achei que ia ser gol, mas não foi e assim, ele cortou, eu falei, putz, ele vai tocar e ele chutou pro gol, ninguém esperava que ele ia chutar e a bola bateu na trave, então numa jogadaça ali do Ramires, achei que o Ramires foi um dos melhores em campo hoje e que o Dudu foi um dos piores, é, todo mundo fala, gente, o Dudu só começa a jogar aí depois do segundo trimestre, né, e realmente, parece que o Dudu volta de férias, ele não, ele acha que ele ainda tá de férias, né, ele não percebe que os jogos começaram, é, mas então eu não achei o Dudu muito bem hoje, jogou mal pra caramba, errou o gol que ele não erraria em outros jogos, é, e depois também ele colocou o Patrick de Paulo no lugar do menino, que acredito que o menino já tava cansado também, que aí não mudou muita coisa, mas eu achei ousado ele colocar o Zé Rafael, que a gente ficou um pouco mais exposto ali, né, que é só com o menino marcando, e então basicamente foi isso, gente, o jogo aí do Palmeiras e São Paulo, é, fiquei um pouco chateada porque eu esperava que o Palmeiras fosse ganhar, a gente, quando o Palmeiras joga contra o São Paulo, a gente acha que vai ter goleadas, né, porque normalmente quando a gente pega o São Paulo, o Palmeiras é cheio de meter goleadas aí, não sei se o Palmeiras estranhou por não ser no Allianz, mas a torcida toda do Palmeiras estava lá, então, gente, basicamente foi isso, eu acho que eu não esqueci de falar nada, então, o segundo tempo foi mais equilibrado, é, tanto o São Paulo quanto o do Palmeiras, o, se eu falar alguma coisa de São Paulo, do, 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 ai meu Deus do céu, gente, esqueci, do Daniel Alves, caramba, o Daniel Alves que foi praticamente anulado, não viu o Daniel Alves jogando, não jogou bem, deu uma gaia no comecinho aí no menino, mas só também teve uma chance de gol, é, cara a cara com o Everton, que foi o lance do primeiro tempo também, se não fosse o Everton, é, a gente tinha tomado aquele gol, e, então, o Daniel Alves também não jogou nada, é, nenhum dos dois times, eu, como eu falei, preferi primeiro, a minha preferência primeiro foi o primeiro tempo do Palmeiras, e foi, gente, que calor do caramba, né, então, é, foi isso, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui, o que vocês acharam do jogo, é, se vocês já vão começar a cornetar, se vocês acham que o Palmeiras precisa de alguma posição, eu vou repetir que o Palmeiras precisa de laterais, é, não gostei do Marcos Rocha, por mais que o Marcos Rocha, é, deu um chute, né, se não me engano foi de fora da área, ele teve uma tentativa, é, quase foi gol, desviou, o goleiro tirou com a pontinha do dedo, mas só também teve uma chance do, é, teve um, teve um lance do Marcos Rocha, que, que eu fiquei um pouquinho agoniada, acho que foi 25, 30 minutos do segundo tempo, que ele tava sozinho praticamente ali na lateral, em vez dele tentar ir pra cima e cruzar ali na, é, de fora da área, não, ele já pega a bola apavorada, já tenta tocar pra alguém, sabe, eu sinto falta daquele lateral raiz, eu preferi até o Mike no lugar do Marcos Rocha, e também não gostei, é, do Vitor Luiz, gente, eu confundi falando que foi o Marcos Rocha aí, que chutou a bola de fora da área, e foi o Vitor Luiz, não o Marcos Rocha, tá, foi o Vitor Luiz, que deu um chute aí de fora da área, mas também não gostei do Vitor Luiz, o problema é que tá aí, né, o problema tá aí, né, a gente pede, é, a gente fala que não aguenta mais o Diogo Barbosa, aí a gente pede o Vitor Luiz, entra o Vitor Luiz, e também deixa a desejar, eu já falei aqui que eu preferia o Esteves da base, eu acho que o Esteves tinha camisa pra tirar os dois e deixarem os dois lá no banco, tá bom, mas eu ainda não vi o Esteves jogando com o profissional, até nem na Florida Cup, né, ele não jogou nenhum jogo, então eu queria ver o Esteves jogando, ou então o Palmeiras vai ter que ir no mercado e buscar laterais, tá, a gente não pode contar o ano inteiro aí com o Marcos Rocha, com o Mike, com o Vitor Luiz, com o Diogo Barbosa, gente, infelizmente não dá, tá, então pra mim ainda continua sendo a carência do Palmeiras, tá, acredito que vocês concordam comigo aí também nesse quesito. Do mais era isso, esqueci de falar do Lucas Lima, que mais uma vez eu tenho que elogiar o Lucas Lima, que jogou bem, né, quem diria, será que o Luxemburgo vai ser o responsável por recuperar o futebol do Lucas Lima, se for isso, se for isso mesmo, merece até um busto lá, né, no Allianz Parque, enfim, gente, então é isso, eu quero que vocês deixem o comentário de vocês agora, sobre tudo que eu falei, se quiserem falar alguma coisa, me perdoem aí, e sejam membro do canal, tá bom, gente, pra vocês que não sabem ainda, o membro do canal está disponível aí, e assim, a gente aqui, a gente analisa jogo a jogo, o último pós-jogo eu estava feliz, mas agora eu estou irritada, mas estou tentando não demonstrar pra vocês, porque eu vou dar uma sequência pro Palmeiras aí, vamos esperar uns sete jogos, oito, aí depois a gente pode ter uma base pra gente falar sempre, né, por enquanto vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz, pós-jogo, a gente fala jogo a jogo, e é isso, gente, então um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, amanhã eu trago informações do Palmeiras pra vocês, e avante palestra!